Fala galera ligados no canal, sejam muito bem-vindos, aqui vocês encontram o conteúdo do Botafogo Peço por gentileza você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações E deixe o like no vídeo, que é muito importante Vamos para mais notícias do Botafogo, volta após a vinheta Jonathan Lemos não permanecerá no Botafogo, o lateral direito não teve seu vínculo renovado E é um dos primeiros a sair deste atual elenco Jonathan Lemos que teve poucas oportunidades devido também a boa sequência do lateral Daniel Borges que hoje é titular na lateral direita do Botafogo E devido a isso o jogador também não teve sequência e não permanecerá no Botafogo Renovação, o goleiro Douglas Borges deve renovar com o Botafogo E a pedido do preparador de goleiros Flávio Tênis Que gostou do trabalho do goleiro, que deve ser o terceiro goleiro na próxima temporada do Botafogo Já contamos com o Gatito e o Diego Loureiro Vou falar de Diego Loureiro, é o goleiro menos vazado Digamos assim, menos vazado da competição da série B Ele e o Tadeu foram 16 jogos sem serem vazados Então foi um excelente goleiro na temporada A gente que previa que o Douglas Borges seria titular e o Gatito poderia retornar Mas foi uma grande surpresa E claro, o jogador tem algumas tendências a melhorar Mas é um jovem jogador e foi um grande goleiro nessa série B Ajudou bastante o Botafogo nesse acesso, nesse título Também o Botafogo apresentará um projeto nesse próximo dia 8 de dezembro O projeto do Museu do Botafogo Que será na sede General Severiano Que está prevista aí a primeira fase para 2022 Será muito importante para a história do Botafogo A história do Glorioso, que é gigantesca A história do Estrela Solitária Dentro de um museu em que Quem ir no Rio de Janeiro, claro Quem já mora vai ter acesso Quem ir no Rio de Janeiro não pode ir no Rio de Janeiro sem Ir ao Museu do Botafogo Eu, particularmente, pretendo ir lá no que vem Quem sabe no fim de dezembro eu estou lá Na inauguração do Museu do Botafogo Chegaram até aqui, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal e ativa as notificações Que é muito importante Vamos bater metas no canal E aí E aí